Um grupo de neurocientistas descobriu como o cérebro humano se comporta momentos antes da morte. A partir da observação de um paciente de 87 anos que morreu de um ataque cardíaco, eles concluíram que lembranças da vida são resgatadas nos momentos finais. Quer saber mais sobre este assunto? Então vem com a gente. Mas antes de começarmos este vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então, confira agora. Cientistas explicam o que realmente acontece quando você morre. Já parou para pensar em como é a sensação de morrer? Sabemos que a morte, e principalmente o que acontece depois dela, é um verdadeiro mistério. Mas a ciência reserva algumas respostas para a forma como o corpo humano se comporta em seus últimos momentos. A medicina divide a morte em duas opções. A clínica, que ocorre com a falha do sistema cardiovascular, de modo que os órgãos param de ser supridos com oxigênio e nutrientes. E a cerebral, com a falha do cérebro, cerebelo e tronco cerebral. No primeiro caso, os médicos costumam tentar a famosa reanimação cardiopulmonar. O segundo caso já é um pouco mais delicado. Embora certas células cerebrais ainda possam estar ativas, a consciência já foi perdida. O processo de morte é acompanhado por uma série de sensações. A primeira coisa que os cientistas notaram é que os batimentos cardíacos ficam cada vez mais lentos. Conforme a pressão arterial cai, a pele esfria e as unhas escurecem. Com a queda da pressão, os órgãos funcionam cada vez menos. Enquanto isso, a respiração segue padrões automáticos gerados pelo centro respiratório no tronco cerebral. As pessoas que estão morrendo respiram profundamente, fazendo ruídos através da saliva no fundo da garganta. Eventualmente, a respiração fica mais lenta e se torna muito superficial até cessar. Já no que se diz respeito à consciência, pesquisas mostram que, mesmo perto da morte, o cérebro responde aos ruídos do ambiente a seu redor. Ainda assim, não se sabe quanto sentido as vozes de conhecidos fazem para uma pessoa que está morrendo, por exemplo. Leva cerca de duas horas para que o corpo fique completamente rígido. O que ocorre por falta de produção de adenosina, trifosfato, ATP, a principal molécula transportadora de energia nos seres vivos? Sem essa molécula, os músculos ficam completamente rígidos? Trata-se de um sinal chamado rigor mortis, costumeiramente utilizado pela ciência forense para reconhecer uma morte. Depois de 72 horas, aproximadamente, os músculos relaxam novamente. Por sua vez, o trato gastrointestinal leva dois a três dias para morrer, e as bactérias que fazem parte dele aceleram a decomposição do corpo. Patógenos, no entanto, podem viver por vários dias em um cadáver. Os tecidos começam a se liquefazer após o mês da morte, e no total, o progresso de decomposição do corpo humano leva cerca de 30 anos. 30 segundos antes e depois A partir da observação de um paciente de 87 anos que morreu de ataque cardíaco, um grupo de neurocientistas descobriu como o cérebro humano se comporta antes da morte. Eles concluíram que lembranças são resgatadas nos momentos finais. O estudo foi publicado na revista Frontage and Age Neuronscience, e foi revelado que os padrões de ondas rítmicas do cérebro antes da morte são semelhantes às que são registradas durante o sono ou na meditação. Durante o estudo, a observação só se tornou possível, pois os médicos utilizaram uma eletroencefalografia contínua, que era voltado para detectar as convulsões e tratar o paciente com epilepsia. Porém, durante o processo, o idoso teve um ataque cardíaco e faleceu. A morte do paciente permitiu aos cientistas que houvesse um registro pela primeira vez na atividade cerebral humana nos momentos antes da morte. O neurocirurgião de uma universidade nos Estados Unidos, Ajma Uzimar, um dos organizadores do estudo, disse que foram medidos 900 segundos de atividade cerebral na hora da morte. Assim, os pesquisadores focaram no que ocorreu aos 30 segundos antes e depois da hora exata em que o coração parou de bater. Pouco antes e depois que o coração parou de funcionar, vimos mudanças em uma faixa específica de oscilações neurais, as chamadas oscilações gama, mas também em outras como oscilações delta, teta, alfa e beta, explicou Zemar. As oscilações cerebrais ou ondas cerebrais são padrões de atividade cerebral rítmica. A gama, por exemplo, são funções cognitivas como concentração, sonho, meditação e recuperação da memória associada a flashbacks de memória. O cérebro pode estar reproduzindo uma última lembrança de eventos importantes da vida pouco antes de morrermos, semelhantes aos relatados em experiências de quase-morte, continua Zemar. Essa descoberta é fruto de um único experimento do cérebro de um único paciente. No entanto, Zemar e os outros pesquisadores pretendem investigar mais casos e conferir resultados. Vida após a morte Para a ciência, ainda não há uma resposta clara e definitiva sobre o que acontece depois que falecemos. Contudo, muitos cientistas estudam os relatos de pacientes que passaram pela morte clínica e foram trazidos de volta, experiência de quase-morte. Até o momento, o que pode ser observado é a similaridade dos relatos com elementos que se repetem, tais como presença de uma luz branca e um túnel, sensação de estar fora do corpo, sensação de leveza, imagem de Deus ou do reencontro com parentes falecidos. Apesar dos relatos, a medicina não acredita em experiência astral e nem mesmo em um mundo após a morte. Para os médicos, essas sensações podem ser explicadas pela falta de oxigenação no cérebro, a qual cria alucinações visuais e também sensoriais em pacientes à beira da morte. Quando nos aproximamos do fim, nossos neurônios perdem a capacidade de reter carga elétrica, já que também morrem e descarregam uma sequência anormal capaz de gerar alucinações. Jovens que voltaram à vida Há oito anos, um barco onde havia 13 crianças virou em uma fiorde na Dinamarca. A água praticamente congelada fez com que sete deles morressem, mas no hospital, tudo mudou. Fazia frio e ventava naquele dia de fevereiro em 2011. O barco avançava lentamente pelo fiorde de Praesto na Dinamarca quando inesperadamente virou. As 15 pessoas que estavam a bordo, dois professores e 13 estudantes com idades a partir dos 15 anos, caíram na água. Entre os gritos de desespero e pânico, ficaram submersas na água cuja temperatura era 2 graus. Estava tão gelado, tão frio. Havia gelo na água. Eu fui parar embaixo do barco. Todos gritavam. Era surreal. Lembra-se Katrina, uma das alunas vítimas do acidente de oito anos atrás. Naquele momento, o professor deu uma ordem. Tinha que nadar porque senão morreriam. A costa, no entanto, estava a centenas de metros de distância. Sete dos 13 jovens não conseguiram sair. Ficaram na água com colete e salva-vidas, sofrendo de hipotermia. Um deles foi Casper. Seus amigos tentaram fazer com que ele nadasse, mas foi impossível. Seu coração então parou de bater. Clinicamente, ele estava morto. Katrina, como seus colegas, começou a nadar desesperadamente até a costa. Quando chegou, se viu perdida em uma floresta. O frio era tanto que ela não sentia o seu próprio corpo. Foi realmente difícil porque eu não tinha força nas minhas pernas e caía. Pensei, ok, agora eu vou morrer. Lembra-se ela. Mas seu destino mudaria quando, de longe, vi um homem. Imediatamente, o resgate foi chamado. O médico Stimbar Nug chegou até o local de helicóptero. E, de fato, sete jovens estavam tecnicamente mortos havia duas horas. Quando chegaram ao hospital em Copenhague, o médico Michael os atendeu. Estavam frios como gelo. E sabemos que quando chegam pessoas geladas como elas, podemos ressuscitá-las, lembrou ele. Estavam mortos, mas não realmente mortos. Ainda tínhamos uma chance. E assim começou o objetivo de esquentar o sangue dos menores em um grau a cada dez minutos. A hipotermia severa que parou o coração dos jovens também diminuiu o ritmo de seu metabolismo. Isso fez com que seus órgãos pudessem começar a trabalhar de novo quando seus corpos se aqueceram. Seis horas depois do acidente, os corações voltaram a bater. As atenções, a partir de então, se voltaram aos cérebros. A grande pergunta era se os pacientes ficariam com danos cerebrais. Porque, sem oxigênio, dois milhões de neurônios morrem por minuto. À medida que foram acordando, no entanto, os jovens não demonstraram ter sofrido grandes sequelas. Seus parentes, então, começaram a pular e gritar de felicidade. Sem colete salva-vidas, um dos professores no acidente acabou morrendo. Neste mundo, nada é certo. Com exceção da morte e dos impostos, como Benjamin Franklin escreveu certa vez. Pouco de nós acham impostos empolgantes. Mas a morte, mesmo que estejamos só brincando sobre ela, nos afeta profundamente de diferentes formas. É por isso que pesquisadores de diferentes campos a estudam a partir de suas perspectivas. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre isso? Deixe aí o seu comentário. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos.